Oi, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha tentativa de ler o primeiro volume da série O Tempo e o Vento e fazer um agradecimento para todo mundo que acompanhou esse meu projeto Lendo Urgues. Então, para quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Então, eu vou contar a minha história com O Tempo e o Vento, tá? Eu fui na biblioteca pegar O Tempo e o Vento e bababã e aí peguei, beleza, O Continente 1 e comecei a ler. Eu comecei a ler e vi que eu não estava entendendo nada. E eu fiquei tipo, tá, mas todo mundo falou que era bem legal e tal. A escrita não deixava a desejar, estava bem legal. Mas eu não entendi nada. Pô, eu li, 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 aí cadê o Capitão e tal? Aí quando eu fui ver, eu tinha pego O Continente 1, certo? Mas eu tinha pego a parte 2 e não a parte 1. Então, por isso que eu não estava entendendo nada. E aí já não dava mais tempo de eu pegar e ler a parte 1. Então, eu peço desculpas. Eu não completei o projeto Lendo Urgues. Né? Me embanalei toda. Mas eu ainda quero ler O Tempo e o Vento. É, todo mundo que... Todo mundo que leu me recomendou. Diz que é muito bom. Para não deixar você sem resenha, eu vou deixar aqui embaixo, então, a resenha de duas moças, né? Lindas e maravilhosas. Que fizeram a resenha do Tempo e o Vento. E que eu adorei. E vou falar um pouquinho, então, do livro. Um pouquinho que eu peguei nessas resenhas, né? Para não deixar você sem nada. Então, o Tempo e o Vento vai falar sobre duas famílias. Sobre os Terracambará e os Amaral. Que vivem, então, uma guerra política. Né? O Continente, parte 1, vai falar sobre a história dos Terracambará. Aí vão falar de personagens já bem queridos e conhecidos. Vai falar da Ana Terra, enfim. E vai ser, então, no primeiro livro, né? Que tu vai conhecer, então, a Bibiana. Que vai conhecer, então, aquele romance dela com o Capitão Rodrigo. E, então, no segundo livro, tu já vai acompanhar a história do Bolívar. Que é o filho, então, da Bibiana com o Capitão Rodrigo. E vai acompanhar, então, o crescimento da família Terracambará, né? E, então, foi essa parte do livro que eu li, que eu não estava entendendo. E que acabei abandonando. Mas, então, fica a promessa para vocês que se eu fizer, se eu ler Um Dia e o Tempo e o Vento. Ler todos os livros do Tempo e o Vento. Eu venho aqui e resenho, então, para vocês e peço desculpa. Mas, então, a minha impressão, lendo a segunda parte do Continente. Eu achei um livro bom, mas, como eu falei para vocês, eu não estava entendendo nada. Então, né? Paciência. Eu quero, então, fazer um agradecimento para todo mundo que acompanhou o meu projeto Lendo URGS até agora. Por ter abraçado esse projeto junto de mim. Eu espero que o meu projeto tenha ajudado vários estudantes. E que vocês também vão lá nos comentários, desabafem, falem o que vocês acharam dos livros. Já veio gente me falar que não gostou de dançar tem em Porto Alegre. Eu adorei. E acontece. E o intuito do projeto era mesmo esse. A gente discutir e falar sobre os livros. E pretendo, então, quando sair a lista de 2018, já me programar e fazer, dar continuidade, então, o projeto Lendo URGS. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do projeto. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha, não resenha. Não se esqueçam também de curtir a fanpage. Eu estou sempre por lá tentando postar conteúdo diário para vocês. Então, é isso aí. Semana que vem tem mais Nissis. Beijo!